Gente, os números da pandemia apresentaram alta em todas as regiões do estado e o governador Ratinho Júnior fez um alerta. Medidas mais restritivas de combate ao coronavírus podem ser adotadas de novo aqui no Paraná se a gente não se cuidar. Vamos ver? Essa é uma preocupação que nós temos grande. Eu, inclusive, fiz uma reunião hoje com o prefeito de Foz do Iguaçu aqui no Palácio Iguaçu, justamente tratando sobre esse assunto. Ele está muito preocupado, os prefeitos da região estão muito preocupados e nós também. Então, por isso, fica sempre aí a nossa recomendação de que o cuidado é importante, o uso de máscara é importante, o máximo de restrição em ambientes com muita gente, em aglomeração, festas clandestinas, que infelizmente ainda acontecem e a polícia tem que ficar intervindo e prendendo gente. E, além disso, também o fato de estarmos vacinando não quer dizer que podemos relaxar. Isso temos que estar repetindo sempre, porque enquanto nós não vacinarmos aproximadamente 60% da população para diminuir de forma drástica a transmissão, ainda nós temos que conviver. Vamos trabalhar, mas isso depende da ajuda da população para que não tenhamos uma terceira onda, como está acontecendo em algumas regiões. Se tiver a terceira onda aí, vai ficar feio o negócio, viu? Aqui em Curitiba, ô Thaís Camargo, as restrições continuam em bandeira laranja e agora ficou mais rígido o negócio. Exatamente. Com o aumento do número de casos e também da taxa de transmissão, a Prefeitura de Curitiba decidiu manter a bandeira laranja, mas com mais restrições. E o que muda? A gente preparou uma tela aí para mostrar para vocês. Olha só, o toque de recolher passa a valer entre 10 da noite e 5 horas da manhã. Antes era a partir das 11 da noite. O decreto também reduziu os horários de atendimento de lanchonete, os restaurantes e mercados, que devem fechar mais cedo. Podem funcionar das 10 da manhã às 10 da noite. Antes era até 11 horas da noite, de segunda a sábado. Nos domingos, permanece a proibição de consumo no local e é permitido delivery, o drive-thru e a retirada no balcão. Shoppings. Os shoppings podem funcionar das 10 da manhã às 9 horas da noite, de segunda a sábado. No domingo, permanece atendimento na modalidade delivery até às 7 horas da noite. E tem mais algumas mudanças. Olha só, padarias, confeitarias podem funcionar de segunda a sábado, das 6 horas da manhã às 9 horas da noite. Domingos, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Lojas de conveniência e impostos de combustíveis podem atender de segunda a sábado, das 6 horas da manhã às 9 horas da noite. No domingo, fica proibido consumo no local. E para finalizar, o horário do comércio de rua foi reduzido. Pode funcionar das 9 da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sábado. Aos domingos, só é permitido delivery. As medidas começam a valer hoje e vão até o dia 19 de maio. riva.